Música 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 Sucesso do meu maquete Conheceu a América na lá na maquete Ela falava comigo e eu queria A minha cabeça eu era só queria Vou voltar com medo e chamem pra dançar É a vida Vem embora, vamos ler o cunho Um résumado Boa noite. Tá ouvindo? Tá uma faceta mais passante pra esse cara aí e somar, hein? É o caminho do mar Ó, ó, ó